23 de janeiro de 2023, estamos voltando da Romaria, São Sebastião, no Círculo Nazário, os orais, cidade ao fundo, a cidade Anicuns, terra natal, terra que a gente nasceu e foi criada. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.